Salve rapaziada do meu canal, Filmeza Total Então mano, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, ativa as notificações e deixa o like, Filmeza Família Rapaziada, vamos reagir ao vídeo aqui mano, na onde o mestre KLJ, ele fala como foi feita a música Jesus Chorou Pra mim é uma das melhores, Jesus Chorou, Vida Louca 2, me identifico muito com Vida Louca 2, Filmeza mano, dos Racionais Me identifico com qual? Jesus Chorou Naquela música de Jesus Chorou conta várias fitas que o preto passa no cotidiano né mano Madrugada, pá, que a madrugada é vilão, a madrugada do favelado tio, a madrugada pro favelado é pesada Várias fitas na match, que nem o Brawl fala na música E é isso aí mano, vamos reagir a esse vídeo aí, Filmeza Rapaziada E comenta aí, qual a melhor música que você gosta dos Racionais, qual a melhor que você mais se identifica, Filmeza mano Comenta abaixo aí, vamos reagir a esse vídeo Aí você parou os discos e você parou esse do Al Green E pedi pra ele tocar, ele tocou isso aqui ó No começo da música eu falei, me dá esse aí gordo, me dá que eu quero esse Aí eu surprei na MPC Aí fiquei ouvindo isso aqui ó, durante duas horas Eu morava com a minha mãe ainda E aí eu ouvi a música na sala, na cozinha Ela tava na cozinha fazendo comida, ela ficou quietinha porque ela sabia Intuitivamente ela sabia que eu tava fazendo Aí eu tava ouvindo isso aqui ó, na cozinha, no quarto Eu ia na sala, ia lá na rua, ia lá no banheiro Pra ver se soava Se soava bem Se não cansava, tá ligado? A repetição do sempre Aí eu liguei pro Brawl, mostrei pra ele Ele falou assim Aquele jeitão Sou louco hein, louco Manda pra mim Que eu vou colocar o beat Aí passou um mês Ele me mostrou a Jesus Eu falei, ô Brawl, ele cantou pelo telefone pra mim Eu falei, ô Brawl, cê é louco mano Cê é louco tio O toque dessa música mano Coloquei no som esses dias aqui Num bar que eu tava ali Coloquei no som Cê é louco O bagulho Um Uma batida mano Contagem Cê é louco Cê Sente na alma Cê fala, caraca cê é favelado Olha mano Pá, vamos pra guerra tio Cê é leão Cê domina tudo aqui tio Cê domina tudo aqui Cê é leão Escuta aí Tá ligado mano Racionais é mil fita mano É uma religião Racionais Virou uma religião pra mim mano Aí a gente fez um dos rap mais cabulosos do Brasil Essa é a grandeza do hip hop Tá ligado Hip hop ancestral Afrofuturista Pan-africanista Não é movimento não É cultura Se fosse movimento já tinha acabado A cultura que vai durar por mais 100, 200 anos mano E é isso aí rapaziada Se você Qual é a melhor música que você curte do Racionais Comenta abaixo aí mano Qual é a melhor música Pra mim Vida Louca 2 Vida Louca 1 Jesus Chorou Capítulo 4 Todas pra mim Todas Mas qual você mais se identifica Bruninho Vida Louca 2 Ponto Vida Louca 2 eu me identifico Cê é louco Nem todo preto Todo preto como eu Só quer o terreno no mato Só seu Né Cordão Ali fala de várias fitas ali na Na Vida Louca 2 Várias fitas tio Muito louco Mas é isso aí Forte abraço rapaziada Comenta aí Tchau